O Internacional joga contra o Goiás. Os personagens que comentaram sobre essa partida foram o goleiro Marcelo Lomba e o técnico Ney Franco. Vamos ouvir? A receita para vencer aqui no Inter é a mesma há muito tempo. Desde que o clube afundou. Desde que eu me entendo profissional é força do Beira-Ri, da torcida, time buscando a vitória, a Guerrido. Essa é a receita. O objetivo do clube é chegar a Libertadores 2020. E a gente quer mais do que tudo isso. Que a gente possa ter a segurança de administrar o jogo e procurar sofrer o menos possível atrás e dar segurança no atacante. Então, independente de como o Goiás venha, a gente tem que ter a nossa postura que passe segurança atrás e seja efetivo para fazer gols. É um adversário direto ali que a gente pode encostar. Então esse é o nosso grande desafio nesse jogo contra o Inter. A mobilização nossa é para isso. Vamos ter praticamente todos os jogadores à disposição para o jogo. O que é bom para o treinador. A nossa realidade agora é a realidade de, faltando quatro rodadas para o campeonato, a gente poder sonhar com possível classificação desde que a gente tenha essa competência de vencer o Internacional lá. André, você acha que o Goiás pode surpreender o Internacional no Beira Rio? Pode. O Internacional está muito irregular nesse segundo turno. Nesse segundo turno, o Goiás é melhor do que o Inter, inclusive. Tanto é que encostou. O Inter caiu, ele estava lá na frente, ele acabou despencando. Está no limite ali, para conquistar uma vaga no tal do G8. É. Com chance de entrar no G6, que tem a vaga direta. O Inter é favorito para jogar em casa, mas o Goiás é um time perigoso.